Música Todas as mães estão convidadas para vir para a nossa apresentação linda Nesse sábado, dia 11 do 5, dia das mães na escola Vai ser muito legal a gente estar ensaiando Música Convido todas as mães para vir na nossa festa da Escola Batista de Itapevi Eu convido você e todas as outras mães a participar desse evento Nesse sábado, 11 do 5, a partir das 9 da manhã Ô mãe, vem para a minha apresentação Música O nosso evento do dia das mães está lindo, eu conto com a presença de todos vocês, feliz dia das mães De 11 de maio, nesse sábado, conto com vocês Às 9 horas Música A nossa apresentação está linda Você e todas as mamães estão convidadas Nesse sábado, às 9 horas da manhã Música Vai ser nesse sábado, às 9 horas da manhã Eu conto com você e todas as mães Feliz dia das mães Música 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 Música